Oi pessoal, sou o Gareth, sou de Inglaterra. Agora vou fazer um quiz de futebol sobre as posições no campo. Eu sei porque todo mundo tem saudades do futebol com esse coronavírus. Então, se você gosta desse vídeo, por favor se inscreve e curte o vídeo. Futebol quiz, part 1. Qual posição é essa? What position is this? What position is this? Question 2. What position is this? What position is this? Question 3. What position is this? What position is this? Question 4. What position is this? Question 5. What position is this? Question 6. What position is this? Question 7. What position is this? Question 8. What position is this? Question 9. What position is this? Question 10. What position is this? Resposta certas? Correct answers. Okay? Goalkeeper. Goalkeeper. Central defender. Right back. Left back. Defensive midfielder. Central midfielder. Right midfielder. Right midfielder. Left midfielder. Attacking midfielder. Striker. Comente aqui embaixo com quantos você acertou. Enviar para seus amigos e se inscreve, por favor, e curta esse vídeo. Até mais.